Oi pessoal, 4h22 da tarde, daqui a pouco a CBN vai ligar e hoje eu vou falar de um filme de 2015 que me passou despercebido, mas que entrou agora para o catálogo da Netflix e deve ser assistido. Vamos lá? Vamos lá. Sessão de Cinema com Tiago Belotti Oi Tiago, boa tarde. Boa tarde, Tatiana, tudo bem? Tudo bem, hoje tem dica Netflix? Pois é, na verdade é um filme de 2015 chamado Rainha do Mundo, mas ele entrou para o catálogo da Netflix só agora. O filme examina a amizade entre duas mulheres que passam alguns dias numa casa no lago, onde elas descobrem que guardam sentimentos corrosivos uma pela outra. Imagine Persona do Bergman, de 66, acho que se chama Quando Duas Mulheres Pecam no Brasil, só que com uma pegada mais voltada ainda para o horror psicológico. É escrito e dirigido pelo Alex Ross Perry, que fez um filme chamado Cala a Boca, Philip, em 2014, que é bem misantrópico, mas, bom, ele dirige o filme com uma abordagem extremamente intimista. Na primeira cena ele apresenta uma das personagens principais, que é a Catherine, num close-up bem fechado, aliás é um recurso que ele usa o filme inteiro. Você vê a personagem terminando um relacionamento, numa cena emocionalmente carregadíssima, que estabelece o tom do filme inteiro. É uma narrativa existencialista, questiona a realidade o tempo inteiro, há um senso de paranoia muito forte, e essa pegada minimalista do diretor se estende a todos os aspectos do filme. Ele é rodado em 16mm, que dá aquela imagem mais granulada, uma ideia de filme mais caseiro, a câmera na mão, o filme é cheio de close-ups desconfortáveis, a cinematografia faz um bom retrato da serenidade ambiental, usada como contraste para a instabilidade mental de uma das personagens, a trilha sonora é fantasmagórica, tem um pianinho meio atônico, de vez em quando ele joga um xilofonezinho, parece até uma coisa meio infantil, a edição é alongada, é tudo muito enervante, é um filme que te deixa inquieto o tempo inteiro. Há alguns planos longos, sensacionais, tem um onde as duas amigas estão desabafando uma para a outra, que dura nove minutos. Começa na boca de uma das atrizes, aí a câmera mexe sutilmente para o olho da segunda, aí desce para a boca da segunda, aí sobe para o olho da primeira, cada uma falando de si, na hora H ele não mostra a reação da amiga que você quer ver, então ele fica brincando com o seu psicológico, e as duas destroem na interpretação. A Elizabeth Moss faz uma das protagonistas, e ela está sensacional, ela faz você questionar o tempo inteiro o que é real e o que é resultado da crise existencial dela, ela tem uns diálogos pesadíssimos. A outra principal é a Catherine Waterston, que não fica muito atrás, ela transmite uma mistura muito potente de preocupação pela amiga, orgulho e também ressentimento. Também tem o Patrick Fugit, que é um personagem menor, mas tem uma presença insensível e altamente tóxica, e ele é o receptor de um dos diálogos mais pesados. O filme tem uma estrutura de flashback muito eficiente, porque o passado contextualiza certas emoções que se fazem notar no presente, então você entende porque as coisas são do jeito que elas são, você tem uma noção mais clara do relacionamento passivo-agressivo que as duas têm, aliás, esse filme é um prato cheio para estudantes de psicologia. O ritmo vagaroso cansa um pouco, o filme tem 90 minutos, mas ele aparenta ter mais. O segundo ato fica um pouco redundante, o diretor exagera nas cenas vazias, onde ele foca em objetos aleatórios da casa, ou ele mostra ela tomando café da manhã, são cenas que não acrescentam muita coisa à narrativa, mas antes dele se tornar estafante, ele conclui e conclui muito bem. Se você gosta de filmes sobre colapso psicológico, Rainha do Mundo é para você e é a recomendação para o fim de semana. Tá falado. Obrigada, Tiago. Até amanhã. Até amanhã, Tatiana. Um abraço. Um abraço aos ouvintes. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.